A Polícia Civil de Frei Paulo divulgou imagens dos suspeitos apontados como autores de um assalto ocorrido na última semana. Identificados como Cauã e Edinaldo, eles são investigados por roubar uma motocicleta vermelha de modelo pop, também na cidade de Frei Paulo. De acordo com informações policiais, o crime aconteceu no dia 23. Por meio da coleta de imagens do momento do assalto, foi possível identificar os suspeitos que moram em Itabaiana. Qualquer informação a respeito do paradeiro dos suspeitos pode ser encaminhada através do número do Disque Denúncia da Polícia Civil 181 ou pelo aplicativo Disque Denúncia Sergipe. O sigilo é garantido. Obrigado.